A próxima, Edu Carlão. A inflação vai impactar de forma negativa alguns ativos. Ontem o movimento da B3 foi de baixa acentuada, MRV desabando. Então, vamos lá. A MRV desabando, não vejo como justificável reflexo do resultado da tenda e eu acho que se você olhar a análise da tenda no canal e a análise da MRV no canal, você vai ver que a operação está bem diferente. A MRV foi uma operação muito vinculada à baixa renda. Hoje, a MRV é uma operação muito mais diversificada que eu acho que não justifica o vínculo direto do resultado da tenda com a possibilidade de um resultado negativo na MRV. A MRV tem antecipado compra de matéria-prima para justamente evitar o impacto mais forte de inflação. Acho que teremos um resultado muito mais equilibrado do que estão imaginando. Então, a gente tem que cuidar com o reflexo baseado em realidade e o reflexo baseado no movimento que o mercado está fazendo. O preço do ativo tem algum vínculo com a realidade. Eventualmente, esse vínculo com a realidade deturpa mais, sai mais de perto e, eventualmente, está mais casado com a realidade. Naquele momento, especificamente, a queda da MRV, eu não vejo como justificável. Fernando Cassiano, alguma notícia negativa que justifica a derretida da MRV? Se não estou enganado, o resultado é somente 16 do 3. O resultado, eu já consigo te dizer quando é que é, porque está aqui. Tá, exatamente o dia, resultado MRV. 16 do 3 o resultado, exatamente como você disse. 17 às 10 da manhã a teleconferência. Eu não vi, eu acho que foi muito vinculado, pelo menos a narrativa que estava no mercado é isso, que foi muito vinculado ao resultado péssimo da tenda. E aí, eles ligam a tenda, a MRV. Se você ver as duas análises no canal, você vai ver que não dá para relacionar diretamente as duas. A MRV diversificou muito a operação. A tenda tinha uma operação cada vez mais direcionada para baixa renda. A tenda foi analisada muito recentemente, no terceiro trimestre. E a MRV já tem análise do terceiro trimestre, tem análise do quarto de 2021, assim que sair o resultado. Então, dali você consegue tirar sem dificuldade, que não faz sentido correlacionar as duas. Ergo, por conseguinte, não deveria ter o efeito no preço do mesmo jeito que teria na tenda. O que acontece? O que acontece é que as pessoas tendem a ver a operação de uma forma simplista, não simplificada, de modo que quando eu associei anos atrás MRV com baixa renda, com minha casa, minha vida, daqui para frente não interessa a mudança que ela faça. A primeira coisa que vem para o mercado é minha casa, minha vida, MRV, baixa renda. E aí acaba causando esse efeito. Eu aproveitei para justamente adicionar aquela posição no portfólio do cliente novo, que para mim eu vi como muito positivo. Paulo, MRV caiu, porque o pessoal está pensando que o resultado vira parecido com a tenda. É isso que me parece. A gente não tem como falar categoricamente do porquê que o mercado está fazendo o que está fazendo. Por quê? Porque é um conjunto de um monte de gente envolvida e eu não leio a mente de ninguém que dirá de um conjunto daquele tamanho. Mas aparentemente a ideia é essa. Ficaram com receio por causa do resultado da tenda e aí vinculam a MRV de forma forte com baixa renda, o que antigamente era real, hoje em dia não é mais o caso. E isso explicado agressivamente na análise da MRV. Terceiro trimestre já está no canal, lá eu abro novamente toda a parte da diversificação, que não é um negócio que é feito agora, que vem fazendo há muito tempo. Quando eu boto, por exemplo, fluxo de caixa e resultado, tem toda a abertura do que vem da HS no exterior, do que vem da MRV, o COR, o original, do que vem da Lugo e por aí vai. Então, hoje em dia com a CENCIA, a gente tem ali uma participação considerável também em média renda, então não faz qualquer sentido, mas imagino que sim seja isso.